E hoje, meus amigos, vai ser um dia cheio da grana. Eu tô até com a skin do MrBeast e também com o emote do dinheiro, mano, porque hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia que eu vou gastar muita grana aqui no jogo. Ai, meu Deus do céu, eu tô caindo por causa desse. E hoje vai ser um dia especial porque o Istanbul Paz vai atualizar. Como vocês podem ver, tá faltando apenas dois minutos pro Istanbul Paz atualizar. E a gente vai receber um novo emote especial. O emote de invisibilidade que te torna invisível nas partidas. E eu mesmo, pessoal, quero muito ter ele pra minha coleção. Até porque, como vocês sabem, tá faltando esse emote especial de invisibilidade. Nossa, brother, o personagem vai ficar muito show de bola quando eu tiver esse emote. Inclusive, nós temos também uma roda da sorte para girar. Aqui tem como vir um skin especial. Então, me deseje sorte e que eu pegue essa skin especial da roleta da sorte. Bora lá, meus amigos, cruzando os dedos pra ver se vem, por favor, vem um skin especial, 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 especial. Ah, não, tu tá de zoeira com a minha cara, velho. Não, tu tá de brincadeira, velho. Que azar, meus amigos, que azar, cara. Mas tudo bem, porque agora faltam 30 segundos pra esse passe atualizar. Mano, eu acho que se eu ficar fazendo isso, ele já atualiza, meus amigos. Ou, inclusive, as ofertas da loja, olha só, vão atualizar também. Cara, deixa eu ficar na loja pra ver como é que vai acontecer esse negócio. O que será que vai acontecer quando esse contador chegar a zero? Olha só, dois, um, bora ver, zero e... Oh, novas roletas, mano! Nossa senhora, que da hora, pessoal. Tá, isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Mas, mano, eu quero ver agora o Istanbul Pass e o que que é isso? Olha só, mano, atualização de super-herói no Istanbul Guys. Nossa, que da hora e o Istanbul Pass. Atualizou, é isso? Não, não atualizou, não. Ué, ué, o que que aconteceu? Por que que não tá aparecendo o time do Istanbul Pass? E olha só, mano, novo super-herói no Istanbul Pass. Já atualizou, que dê, que dê, que dê? Oxe, não atualizou, não. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. E pronto, pessoal, reiniciei o jogo e olha só, mano. A imagem principal do Istanbul Guys atualizou. Agora tem duas bananinhas fazendo um combate entre elas. Que da hora! E aqui tem um Istanbul Pass novo e olha só esse esquilendário, mano. Que da hora que tá! Nós temos também, lá no vinho, uma nova especial. Oh, esse especial tá muito da hora. E é claro, o emote especial pra gente desbloquear. Mano, eu quero muito ativar esse Istanbul Pass por 1.200 gemas. Porém, é claro que eu vou tá utilizando o código GONGON pra tá fazendo isso. E se você colocar esse código na loja GONGON, eu vou dar um passe pra você, mano. E entra no nosso servidor do Discord, que tá aí na descrição. Que eu vou dar um passe pra você também por lá. E, mano, bora que bora destravar esse passe logo, mano. Que eu tô muito hypado. Vamos tá ativando aqui o Istanbul Pass Premium. Bora lá, mano. Tá ativado. E agora a gente já vai pegar a nossa primeira skin, mano. Olha que skin da hora, véi. Deixa eu clicar em resgatar. E, meus amigos, conseguimos a primeira skin do passe. Mano, tá muito, mas muito linda, cara. Deixa eu tá equipando ela e tá vendo no menu principal. E, nossa senhora, que negócio lindo, meus amigos. Tu é doido. Eu tenho que jogar uma partida de Block Dash com ela. E eu chamei o pessoal do Discord pra gente jogar um Block Dash lendário. E, olha, tem gente com skin do passe aqui. Mano, olha o CS4. Ele tá com skin, igual a minha. E também tem o carinha que tá usando o emotivo invisível. Mentira, mano. Que absurdo. Olha só, o cara deu um soco invisível e nem deu pra ver ele. Nossa, que emotivo OP. Eu quero muito ter ele. E se você quiser jogar comigo também, alguma partida, entra no nosso servidor do Discord. Que tá aí na descrição, pessoal. Nossa, o pessoal quer ir PVP comigo. Mancada, viu? Eu também vou tentar dar um soquinho neles, cara. Os caras tão tentando me eliminar, olha só, véi. Mancada até demais, viu, cara? Vamos jogar uma maletinha pra ver se cai em alguém. Nossa, o carinha vai ser eliminado aqui, hein? Será que ele vai tentar fazer a bolha? Ó, mano, ele fez a bolha. Ele eliminou o carinha. Nossa, eliminei dois, eu acho. Um deu Block no outro e eu dei o soco no outro carinha. Agora só tá eu e você, meu filho. Ah, não consegui dar um soco nele, que pena. Vai ser PVP, meu mano, não quero nem saber. Vai ser skin de fogo contra skin de fogo. Ih, ah, não consegui dar bombado nele também. Tá difícil, mas eu tô achando que eu vou conseguir ganhar de você, viu, meu parceiro? Ave Maria, mas tu tá escapando todo soco que eu dou. Eu também sou bem ruim pra essas coisas, né? Ó, mano, é minha chance. Aqui, com toda certeza, dá pra dar um soquinho nele. Ó, 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 tome pra você, perfeito. Só fazer a bula agora. Mano, ele vai ficar pra trás. Ele vai ficar pra... Ele voltou na acredito. Nossa, o cara jogou muito agora, isso eu tenho que falar. Ai, quase que eu dou um soco bombado nele. Será que eu consigo eliminar ele no laser aqui? Ah, não consegui. Ah, eu poderia muito dar um soquinho nele aqui, né, pessoal? Calma, calma. Tome. Ai, não! Não! Ah, não! Não, 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 não. Ah, véi, eu não acredito que eu me eliminei desse jeito. Ah, tudo bem, Céss. Se você ganhou, jogou melhor que eu. Agora vamos desbloquear as outras coisas do passe. E o que que é isso? Super ficha? Calma, tem alguma coisa na loja relacionada a essa ficha nova? Ah, mano, tem roletas agora. Com essas fichas novas, a gente consegue roletar essa roleta e a gente pode pegar skins novas, mano. Tá, isso eu vou deixar pra depois. Porque agora eu vou desbloquear mais recompensas do passe pra gente testar em partidas. Oh, desbloqueamos uma animação nova, pessoal. Uma animação épica. Olha que da hora, mano. O carinha fica vendo estrelas, véi. Nossa, bacana demais. Quero usar na partida. Vamos desbloquear mais coisa. Olha só, desbloqueamos o novo emote de banimento. Agora, mais pra cá, nós temos outra animação épica. Bora tá analisando como ela é. E olha só, parece que é algo meio que... Hã? Mentira! O cara tá caindo num negócio de fogo. Nossa, combinou demais com esse skin, cara. Gostei, mano. Eu acho que eu vou usar ela ao invés desse daqui. Mais pra frente, nós desbloqueamos fragmentos de uma skin lendária. Então, bora resgatar aqui. Ih, ô, mano. Esse skin é muito lindo. E olha que tá muito próximo de eu liberar ela. Faltam pouquíssimos fragmentos. Bom, agora, mais pra frente, nós temos uma animação de provocação daquele emote de vendo estrelas. E creio eu que eu vou tá utilizando durante a partida pro pessoal ver. E agora, bora ver as outras coisas. Deixa eu tá analisando aqui. Ó, tem fragmentos novos. Dessa vez, mais 30 lendários. Nossa, mano. Essa skin de super-herói tá muito bacana. E só faltam 40 fragmentos pra gente desbloquear ela. Mais pra frente, nós temos algumas superfichas. Nada demais. Mais fichas tambor. E olha só, mano. Mais fragmento. Dessa vez, fragmento mítico. 30? Nossa senhora, cara. Mas precisa de muito pra liberar ela. Mas essa skin tá sensacional, cara. Boxer Man. Nossa, que da hora. Tá, vamos ver as próximas recompensas. Nós temos agora mais um emoji de provocação. Aquela de animação que a gente já tinha visto. Mais pra frente, nós temos um visual aleatório. Épico ou melhor. Ou seja, tem como ver um especial nesse roll. Então, bora lá, mano. Bora sumonar aqui uma roleta. Por favor, que venha um especial, mano. Imagina se vem nesse cheiro da sorte. Seria tão bacana, cara. Por favor. Uh, 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 uh. Ah, não, não. Tu tá de brincadeira, cara. Eu passo ao lado, véi. Eu achava muito que eu ia pegar um especial, mano. E olha, agora nós temos mais um emoji de provocação. Dessa vez de sorvete. Mano, olha só que bonitinho, véi. Tomando sorvete. É, derreteu. Ah, não. É, mas também a cabeça é de fogo, né? O sorvete derrete mesmo. E olha, a gente liberou mais um skin especial. Só que dessa vez de fragmentos, mano. É, e nem veio a animação. Que isso, cara? Bom, eu ganhei fragmentos, pelo menos. Mas a animação não veio. E olha, liberamos pegadas também. Dessa vez de fluxo de energia. É, eu acho que deu uma bugada. O que que aconteceu, mano? Duplicado? Mano, eu não tô conseguindo clicar, não. Ah, não, pessoal. Bugou demais, cara. A pegada que eu peguei foi essa daqui. Hyper Drive. Mano, da hora. Eu vou usar. E agora nós podemos liberar o Mad Mister. Uma skin especial pra gente tá analisando na partida. Bora que bora resgatar ela. Olha só que da hora, mano. Que tá essa skin? É uma skin de carrinho, véi. Que louco. Tá, deixa eu equipar e ver no menu, mano. Nossa, velho. Que da hora. Eu quero muito testar em uma partida. E beleza, entramos na partida do Block Dash lendário. Bora ver se a gente vai ganhar, mano. Porque eu tô com skin muito, mas muito braba pra tá eliminando geral. Ô, o que que é isso? Que burla absurda foi essa, pessoal? O que que eu fiz aqui? E olha só, também tem um cara que tá dando soco em mim. Ai, mancada, viu, meus amigos? Mancada, tão todo mundo me focando. Isso daí não se faz, viu, meus amigos? Não, vai eliminar o cara. Nossa senhora! Um carinha eliminou uma pessoa boa, meu filho. Meus parabéns, véi. Não vou mentir, não. Essa jogada foi da hora. E os carinha tão tentando me eliminar, viu? Que pessoal desumilde, Ave Maria. Mas tudo bem, é PVP, viu, meus amigos? Nossa senhora! Esse soquinho foi da hora. Mas esse meu foi melhor, hein? Eu vou até usar um emote de provocação neles. Só pra tá provocando eles um pouquinho. Ai, ai, pá, pá, pá. Ave Maria, deixa eu provocar você, meu parceiro. Ai, i, 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 i. Nossa senhora, sorte que eu usei o emote, mano. Tô vendo estrela, véi, depois do soquinho desse cara. Nossa senhora! O cara simplesmente me deu um soco, mano. Mancoso, viu? Não, mancada demais isso aí que tu fez comigo, cara. Só tá eu e você agora. O outro carinha foi eliminado pelo laser. E agora eu vou te eliminar, meu parceiro. Toma pra você, viu? Ó, ó, ó. Quase que me dá soco, hein? Isso eu tenho que afirmar. Você quase me dá um soquinho. Mas deixa eu passar por aqui usando o emote de provocação. Ele vai tentar me eliminar a qualquer minuto. Eu tô sentindo isso. Mas eu não vou deixar barato não, meu parceiro. Ó, tentou me eliminar aqui também. O cara é bom no PVP. Isso que eu tenho que admitir, mano. Toma pra você, perfeito? E agora é só te deixar aí. Ó, passou. Não acredito, ele passou, mano. Nossa, aqui vai dar ruim, pessoal. Calma, eu vou usar o emote de provocação aqui também, perfeito? Tamo junto, passei. Calma, aqui eu vou ter que eliminar ele. Calma, tome. Boa! Boa, molecote! Ele vai passar? Não acredito. Não acredito que ele passou. Não acredito que ele passou. Não acredito que ele passou, mano. Eu não acredito, velho. Ah, mano, jogou bem. Vai, jogou bem. De qualquer forma, a gente já pode liberar o novo emote especial. E de quebra, a gente ainda conseguiu alguns fragmentos desse mítico. Olha só, mano. Vou resgatar agora 30 fragmentos míticos dessa skin de boxeador azul, mano. Que da hora que tá essa skin, pessoal. Deixa eu tá resgatando ela. E agora eu vou resgatar o emote especial. Bora clicar aqui. E perfeito, mano. Resgatamos. Agora, deixa eu tá analisando se ele veio pra os meus emotes especiais. E olha, ele já tá aqui, meus amigos. A gente já pode ficar invisível nas partidas. Mano, que da hora. Deixa eu tá utilizando... Hum, ao invés da maleta, vai. Agora eu quero testar em uma partidinha. E vamos agora pra mais uma partida de Block Dash. E dessa vez tá valendo o PVP contra 8 pessoas. Eu vou tá tentando utilizar o meu emote de invisibilidade pra trollar alguém. Só pra ficar invisível e dar um soquinho nele. Será que eu vou conseguir, mano? Ó, o pessoal, tudo tá tentando se eliminar. O carinha já se eliminou ali sozinho. Até agora ninguém tá dando soco. Opa, um carinha já deu um soquinho aqui em alguém. Deixa eu tentar dar um soquinho em alguém também. Eu sou bem ruim no PVP, mas eu vou tentar. Ai, 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 mancada. Tô me focando, gente. Deixa eu ficar invisível só na espreita. Agora eu vou dar um soquinho em alguém. Tome. Mano, na moral, esse emotio é muito divertido. Tá, vou ficar invisível de novo. Agora eu vou aparecer perto do carinha e dar um soquinho nele. Eu preciso esperar, tipo, os espinhos virem. E aí, quando tiver aqui, ó, por exemplo... Ai, não! Não, não, não! Ah, nossa, eu usei totalmente errado a invisibilidade. Vamos tentar mais uma vez, pessoal. Opa, o que que é isso? O cara tá com skin genial, mano! Que skin linda, mano! Nossa, eu vou ficar invisível pra eu ver melhor essa skin, cara. Olha só que da hora, cara. Na moral, tem Hzinho. Que skin bonita! Será que ele consegue mandar uma burla? Ó, nossa, quase que caí ali, hein, meu filho? Deixa eu... E ó, os caras tentaram me dar coração, uma coisa linda, meus amigos, uma arma linda. Eita, mas agora tentaram me dar soco. Mancada, viu? Deixa eu tentar eliminar uma pessoa aqui. Ah, nossa! Ah, varou o bloco, cara. Que mentira, só porque eu ia eliminar ele. Tá, deixa eu ficar invisível, beleza. Agora eu vou, sei lá, tentar esperar alguém pegar na espreita, tá ligado? Deixa eu me tornar invisível de novo. Agora eu vou esperar, ó, alguém aqui, ó. Chega, chega! Vem! Nossa Senhora! Eliminei uma pessoa! Se ele não voltar, eu eliminei ele. Nossa, ele voltou, ele voltou. Nossa, ele caiu! Nossa, que emote OP, pessoal! Roubado demais! Você fica invisível, os caras não te veem. E aí você aparece do nada e dá um soco. E elimina o cara! Mas eu fui eliminado também! Não! Mas, cara, que da hora. Eu joguei muito agora. E bora pra mais uma tentativa usando esse emote. Estamos de novo com os inscritos que estão lá no Discord. E se você ainda não entrou no Discord pra jogar comigo, entra aí. Faltar na descrição o link do Discord. Bom, eu tenho que ganhar essa daqui, pessoal. E eu vou fazer de tudo pra ganhar. Se vier espinho, eu vou tentar eliminar alguém. Vocês vão ver, meus amigos. Eu vou tentar ser muito bom nesse jogo. Deixa eu me tornar invisível agora. Eu quero tentar pegar alguém bem aqui nos lasers, cara. Ah, não! Não consegui dar soco em ninguém. Tava tentando eliminar eles igual aquele carinha tava tentando fazer. Calma, deixa eu virar invisível de novo. Agora é só ficar aqui, ó. Ai, não consegui chegar a tempo. Eu queria muito dar um soquinho nesse cara. Calma, vou ficar invisível novamente. Vou esperar pra ver se eu consegui eliminar alguém. E não consegui dar soquinho naquele cara também. Mas tudo bem, só passar por aqui. Pra não ser pego pelos espinhos. Tá, vamos virar invisível de novo. Bora ver se agora dá certo a minha jogada. E agora é só esperar alguém. Ai, não! O carinha volou pra cima de mim! Mancada, cara! Calma lá que eu vou tentar pegar alguém, mano. Calma. Ah, o carinha foi pra cá. Ah, mancada! Ah, mano, ele quase que me joga pra fora. Ficar invisível de novo, só pra gente tentar eliminar alguém. Opa, opa! Ah, não! Não! Nossa senhora! Calma, elimina. Calma, calma, calma. Opa, faz o Raphs. Perfeito! Nossa, o carinha foi eliminado. Perfeito, pessoal! Consegui me escapar muito bem. Calma, deixa eu vir por aqui. Me torno invisível de novo. Só pra gente conseguir trollar alguém aqui, cara. Calma. Ai, não consegui pegar ninguém, infelizmente. Calma por aqui. Ok, passei. Nossa, aqui seria muito bom a gente utilizar o emoji de provocação. Só se a gente tá lançado pra longe. Meu Deus do céu, viu os blocos se formando? O que que foi isso, cara? Absurdo, véi! Nossa, essa aqui é difícil. Deixa eu tentar dar um soco em alguém. Toma pra você. Perfeito, cara. Agora é só passar por cima. Não! 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 Ah, tu tá de zoeira. Eu fui isolado pro laser, meus amigos. Eu não acredito nisso. Igual esse cara foi, mas ele voltou. Nossa Senhora, ele jogou muito agora. E agora vamos tentar zerar o Block Dash lendário. Vamos ver se a gente vai conseguir, pessoal. Chamei mais inscritos. Inclusive, tem o que? Eu queria que tá... O quê? Um skin de lixo? Ele ficou invisível! Nossa, que da hora, mano. O nome dele é Gun Tracker? Bom, bora ver se a gente vai conseguir zerar esse negócio. Eu também tenho o emotivo invisibilidade, meu filho. Não é só você, não. E, nossa! O cara deu um soco. O que é isso, THzinho? Não pode não, mano. Mancada, cara. Mancada até demais. Eliminou os caras. Não pode, velho. Não é PVP, não, meu filho. É pra zerar o negócio. Vou me tornar invisível pra ele não me acertar. Porque eu tenho que me escapar dele, meus amiguinhos. Até agora, três pessoas foram eliminadas e só tá começando o negócio. Vamos ver se vai vir blocos mais dificultosos. E aí eu posso tentar eliminar esse carinha que tá tentando eliminar geral. Bora vir pra aqui. Nossa! Ele me deu um soco. Mancado. Eu vou ter que fazer aqui um half, velho. Nossa, ok, ok, ok. Nossa, o cara foi eliminado. Eu não acredito, mano. Ele tentou me eliminar e foi eliminado. Nossa, mano, tadinho. Ó, mas melhor ele do que eu, né? Ainda bem que eu usei o emote de bola, senão eu tava muito enrascado. Bom, de qualquer forma, agora a gente tá livre pra zerar o negócio. Bora lá, pessoal. Não vacilem. É pra zerar o block dash, beleza? Tomem cuidado pra não serem eliminados, pessoal. Agora fazer essa bula aqui é um pouquinho dificultosa, mas eu vou tentar. Nossa senhora, consegui. Meu Deus do céu. Uma pessoa foi eliminada ali. Só tá eu e a lixeira. Não acredito, meu filho. Mas tudo bem, vamos tentar jogar bem. Ó, bora fazer essa bula. Perfeito. Tamo junto. Conseguimos passar. Esse cara parece jogar bem. Deixa eu abrir pra ele. Perfeitinho. Agora deixa eu abrir aqui pra mim, né? Pra eu passar. Eu acho que eu vou fazer um rafis aqui. Deixa eu ver se eu consigo realizar esse rafis. Ah, nem precisou. Fui qualificado. É, os caras não conseguiram zerar, infelizmente. Mas essa animação de provocação tá muito bacana, cara. Gostei. E olha só, meus amigos. A gente ainda consegue pegar mais fragmentos míticos. Que... Uau, mano. Ainda falta bastante pra gente conseguir coletar esse boxeador. Mas ela é muito linda. E aqui no passe gratuito, nós conseguimos ainda fragmentos normais do Ultra Guy. Conseguimos mais pra frente também mais um fragmento. Dessa vez da Ultra Gal. A gente já tá quase completando ela. Faltam apenas 30 fragmentos. A gente também tem um emote incomum nesse passeio de graça. Aqui nós também temos algumas pegadas novas. Esse Vroom. Que eu acho que vai combinar bastante com esse carrinho. Então deixa eu tá analisando. Que eu acho que vai combinar bastante com esse carrinho. E deixa eu ver. Oh, mano. É que combinou com essa skin. Vou tá utilizando ele. A gente também pegou uma animação épica de sorvete. E a gente também conseguiu várias e várias superfichas. Com também gemas, mano. Então eu vou tá resgatando tudo mesmo. E tá lá, meus amigos. Última recompensa do passe. Completamos todo o Stumble Pass dessa temporada, cara. Gostei demais desse passe. E assiste esse vídeo daqui. Ele tá muito, mas muito bom. Me segue no Instagram. Arroba Gungo Oficial. E se inscreve no canal.